Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contemplo a Tua imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar Da Tua perfeição Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando as estrelas Tão de mim Distantes Vejo a brilhar Tão vivo e Deus pleno Eu lembro, ó Deus As glórias Sinto lá Que meu Jesus Deixou o meu amor Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Olha as florestas Murmurando ao vento E ao ver que Tu Plantaste cada pé Recordo a cruz Recordo a cruz O leio O leio Tão cruento E no Teu Filho Afirma Minha fé Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando Cristo O amado meu Voltando Vier dos céus O povo Seu buscar No ar eterno Quero jubilando A Tua santa A Tua santa A se contemplar A se contemplar A se contemplar Enfimilando a Tua Calma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grande és Tu Grandioso és Tu Grande és Tu Grandioso és Tu Minha alma canta-te, Senhor Grandioso és Tu, Grandioso és Tu Grandioso és Tu, Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu